A intenção era salvar, só que eu olhei e vi que não tinha jeito, então eu... E será que horas da manhã? Aí sim, eu fui, limpei o chão, porque... Ah, você limpou o sangue, é muito sangue? E jogou esse sangue aonde? No ralo da pia ou no ralo da cozinha? Ah, praticamente nos próprios panos que estão ali. Ah, tem os panos ali? Tá tudo ali, eu não tirei do lugar. Você não tirou do lugar não? Os panos estão todos lá. Vocês estão usando os panos? Com os panos, que estão lá. Então tá tudo lá, o que você cortou... Tudo, tudo. E a cara dele ficou deformada, você por que você resolveu cortar a cara dele? Porque eu não queria que a minha mãe visse isso. E ele já tava morto quando você cortou a cara dele? Claro, você acha que ia fazer um mal pra alguém vir? Mas você deu as facas nos peitos dele, por quê? Cara, eu tava tentando abrir, só que essa faca lá era muita coisa. Mas você queria tirar os órgãos dele, então? Não, cara, eu só queria ver se eu conseguia desfazer pra minha mãe não ver. Ah, sim. Eu encontrei ele, meu irmão. E aí depois eu fiquei tentando aleatoriamente, porque eu não entendo dessas coisas. Você fez curso de medicina? Fiz nada, cara. Eu só imaginei que se eu conseguisse pelo menos tirar aquilo... Mas você ia falar pra sua mãe que ele tava sumido, que ele desaparecia? Ele ia ficar como desaparecido, então. A ideia é depois eu até falar com vocês, só que primeiro ela tem o tempo de ela não morrer. Porque como os outros viram, os outros que vieram aqui viram. Que assim, ela quase morreu. E quem te ajudou a fazer isso? Ninguém, cara. Você fez sozinho? Cara, eu achei ele morto e eu sozinho limpei o chão. E você pegou a faca onde? Achei ali mesmo e lá usei. Da cozinha você pegou a faca? Sim, da minha própria casa. Tudo da própria casa. Aquele afiador de faca também ali, você afiou e foi recortando. É porque a faca já não... Eu não sei afiar a faca, eu não entendo dessas coisas. Aí eu até tentei afiar, mas nem afiar eu sei. Mas tá, a sua intenção era o quê? Recortar, arrancar, desfilar o corpo dele todo. Ela foi você desfiar, arrancar a carne, pra você retirar o corpo daqui de dentro. Pra ter a sua mãe não vise. Isso. Essa era a sua intenção. E você jogar o corpo dele aonde? Sei lá, cara. Foi assim, eu não sabia o que fazer. Eu olhei na hora, eu pensei, cara, meu irmão morreu. Correto. Se eu fizer alguma coisa e minha mãe olhar, se eu deixar do jeito que tá, a minha mãe vai morrer. Correto. Eu acabei de perder um irmão. Eu vou perder minha mãe? Isso mesmo, você fez isso aqui. Eu tinha que fazer alguma coisa pra minha mãe não ver. Então, num total desespero, eu fui, fiz os negócios, você vê que tá tudo muito mal feito. As provas tão tudo ali. E eu mesmo já falei que aquelas manchas de sangue que tão na parede... Você tá falando agora, você não falou pros preços que você tinha feito isso. Não, falei com eles que as manchas de sangue da parede, eu passei o cloro agora de manhã. Ah, você passou o cloro? E ainda avisei. Se eu tivesse... E desde que horas o seu irmão tá morto ali? Ah, sei lá, ué. Ah, mais ou menos, ué. Você acordou de que horas? Eu olhei lá pras duas. Lá pras duas. Que horas você chamou sua mãe pra ela poder ver que o seu irmão tava morto? Eu não chamei. Ah, ela que... Ela acordou de manhã, e aí ela foi olhar, procurou e falou, ué, cadê, cadê o que está acontecendo? Aí, sim, falei com ela, mãe, senta aqui na sala, vamos conversar. Ela falou, eu quero ver, eu quero ver. Eu fiz de tudo pra ela não ver. Mas você falou o que com ela? Ela sentou aqui, juntamente com a moça, e aí eu falei com ela, falei, olha, não vai lá, tá? Tentando falar assim, né, de uma forma... É, aos poucos, né, pra ela não ter um troço. Por quê? Ela já tava com o coração já desse jeito, por causa desse negócio de eleições, né, não sei o quê. E, além de tudo, também, ela tava com esse negócio de ficar botando aqueles negocinhos do peito, não tem? Que é... marcar... Marcar passo. Não, marcar passo não, que eu só sinto gesticulando aquele negócio assim, tem. Marcação de infressão no público. Isso, isso. E aí, o que acontece? Ela tava usando isso, tomando coisa pra dormir. E se ela vier um negócio desse, ela ia morrer, eu ia perder a minha mãe na hora. Mas então não foi ela que cortou a cara do seu esbordão, né? Claro que não. Eu encontrei morto, eu cortei a cara, tentando fazer com que de alguma forma... Mas você também tentou abrir os peitos dele com as facadas nos peitos? Cara, eu não entendo dessas coisas, eu fiz um monte de troço aleatório, deixei tudo quanto é prova ali. Se eu fosse um cara que entende dessas coisas, cara, eu ia ter feito alguma coisa toda, sei lá, que aí não acha nada. Mas tá tudo ali, e eu ainda falo o que eu achei. Cara, eu falo o que eu deixei em pano. Se eu fosse um cara vagabundo mesmo, eu ia tá negando. Não, não fui, eu cortei a cara. Eu cortei a cara. E as facadas no peito? As facadas no peito... Foi você que deu? Eu não sei direito, mas eu sei que eu dei algumas. Depois que eu vi que tava morto, que eu tentei também cortar. Porque eu não sei como é que faz. Tentou cortar o pescoço dele? O pescoço é que tava cortado. O pescoço tava cortado. Você encontrou ele? Encontrei. Aí eu pensei, não adianta chamar muito o SAMU. Tentei ver, mas não adiantava, não adiantava. Aí eu pensei... Mas por que você tinha certeza que ele tava morto? Pô, cara, sem pescoço alguém vive. Mas quem entrou dentro da casa aqui, já que a casa tá toda fechada? É isso que eu tô te falando. Entrou alguém pela janela? Essa é a minha teoria. Sua mãe abriu a porta? Cara, tá tudo fechado. Sua mãe abriu a porta? A porta tá fechada, as grades estão fechadas. As únicas vias pelas quais alguém pode entrar são pelas vias da janela do banheiro e a da cozinha. Sendo que a da cozinha é meio improvável. Então é mais fácil porque alguém tem invadido pelo banheiro. Então, quando eu vi, eu fiquei assustado. Qual é o andar aqui pra pessoa entrar pelo banheiro? Hã? Qual é o andar aqui? Aqui é o segundo andar. Quantos metros do chão? Ah, cara, eu não sei medir assim, né? Eu não sei medir. Mas você vê, eu tô falando que tem porta, tô falando que estava fechado. Quando você acordou enquanto ele morto, a porta tava fechada? Tudo fechado. Tudo fechadinho? Se fosse pra eu mentir, ia falar, ah, tava tudo aberto. Mas não, tava tudo fechado. Só coisa. Tá tudo fechado. Aí que é o negócio. Se fosse pra eu ficar inventando, ia falar, ah, a porta tava aberta. Ah, alguém invadiu pela... E a faca que você cortou o pescoço dele, tá lá? Sim, está tudo lá. Foi muito duro cortar o pescoço dele? Cara, eu vi assim. Já tava cortado, eu tentei terminar de cortar, mas tava tudo escuro. Porque eu não vi direito. Porque se eu olhasse, eu ia ter um troço que... Mas você tentou terminar ou você começou a cortar e tentou... Tava tudo escuro quando você cortou o pescoço dele? Olha... Eu cheguei. Eu vi a cena. Quando eu vi, fiquei chocado. Aí, eu pensei, tentar ajudar. Tentar ajudar não adiantou, porque eu vi que ele já tava com o pescoço cortado. E aí eu pensei, caraca, eu tenho que tentar ajudar. Tentar ajudar. Eu vi que não adiantou tentar ajudar. Você chamou por ele? Balancei um pouco, né? E aquele cor no pescoço lá, profundo, como foi feito? Profundo? Ah, aquele cortão no pescoço dele. Foi feito como? Sim. Ele já tava cortado de uma forma que tava assim. E se você perceber... Tipo, você vê que tá balançado. Você percebeu que tá balançado? Percebi. Então, quem cortou, cortou um corte simples e que, sei lá, matou, sei lá, e algumas facadas no peito eu acho que já tava. Só que aí, eu vi e pensei, pô, não dá pra ajudar. Se ele morrer, o que que eu faço? Se minha mãe ver, eu perco a minha mãe. Então, aí eu tentei girar, tentar... Você tinha ciúme do seu irmão, raiva dele? Claro que não, eu amo ele. Você amava o seu irmão? Sim. Agora ele tá no céu? Tá, com certeza ele tá no céu. Você queria que ele estivesse no céu sempre? Pô, cara, eu pedi pra ele vir do céu pra terra. Você já viu algum irmão que pede pra ter um irmãozinho? Eu pedi pra ele vir. Foi, foi muito bonito. Você é o mais velho? Sou, sou. Eu gosto muito dele, tá? Mas aí você gostava muito dele, você queria que ele voltasse pro céu? Não, eu queria que ele ficasse na terra, pô. Pra que que eu vou querer ele no céu? Deixa o céu pra quando a gente tiver velhinho. Pra que que a gente quer o céu agora? A gente quer viver a vida. Pô, ele tava lá feliz da vida, que o Flamengo ganhou, tava todo contente. Fala pra mim, qual os remédios que você toma? Eu tomo ketiapina e lamotrigina. Tinha tomado essa noite? Não lembro, porque às vezes eu esqueço, porque exatamente esse é o problema. E você bebe quando toma esses remédios? Eu não bebo, não fumo, não uso droga, nada disso. Qual a última vez você foi no médico? Qual tipo de médico? Psiquiatra. Psiquiatra? Ih, rapaz, eu não lembro. Mas a minha mãe deve ter alguma forma dela lembrar, algum papel. É porque minha memória tá meio ruim, é por isso que eu preciso... O que que o senhor não é chaturro de saber que você cortou o seu irmão todinho? Cara, eu acho que se ela souber isso, ela vai talvez realmente ter um troço. Por outro lado, na hora do desespero, o que me veio à mente era tentar pelo menos, sei lá, fazer alguma coisa que desse pra cortar e com isso, sei lá... Mas que ele quer ressuscitar ele? Cara, eu já te falei, eu tentei ajudar, eu vi que não adiantou. Quando eu vi que a cabeça tava pra fora, não tem como ressuscitar alguém sem cabeça. Você já viu alguém ressuscitar sem cabeça? Nunca. Pois é. E você acha que quem cortou o pescoço dele? Ah, foi o que eu te falei e você não quis ouvir. Não, mas peraí, mas duas horas da manhã tudo fechado aqui. Alguém sempre soa a chave pra alguém entrar na sua casa? Não, não, não. Sua mãe cortou o pescoço dele? Não foi, nem eu, nem minha mãe. Eu encontrei ele morto, a cabeça cortada, o pescoço, sei lá o quê. E aí eu olhei e falei, caraca, vou tentar salvar. Quando eu vi que não adiantava, então eu fiquei no escuro fazendo... Sabe quando você desenha no escuro, só balança o lápis? Eu fui e fiz mais ou menos isso, porque se eu olhasse, eu ia passar mal. Quando eu vi de manhã, é porque eu fiz que tava escuro. Quando eu vi de manhã, eu quase que caio de novo. Eu olhei e falei, caraca. Então, assim, eu tentei fazer tudo no escuro. É como se fosse... Sabe quando você tá desenhando no escuro e você não sabe bem o que é? Você faz ideia. Ah, eu tô fazendo um movimento circular, vai sair um ciclo. Você ficou quase um minuto fazendo isso no rosto dele? Ah, cara, eu levei um tempo, porque eu sou muito desajeitado. Eu não sei. Ah, mas um tempo, quanto tempo? Eu não sei, eu não... Eu não sei. Eu não sei.